A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar uma super premiação do GPTW, o Great Place to Work Brasil E convido vocês para passar um dia comigo, vivenciando essa experiência sob a perspectiva do mestre de cerimônias Vem comigo! Kátia e Negra, tudo bem? Eles acabaram de alterar a passagem da 1 para as 14 E é uma programação extensa, então assim que você conseguir chegar, você me avisa para a gente já começar a coisa do cabelo Senão não vai dar tempo Cada mergulho é um flash, tá vendo? Por isso que a gente tem que chegar cedo no evento Chegar muitas horas antes, para poder a gente não passar por esse tipo de situação São situações que eu, pelo menos, fico super ansiosa Mas vai dar tudo certo Menina, você arrasou, rapaz! Que babado foi esse Jesus que a gente... A gente estava conectada, entendeu? Essa é Kátia Laurindo, ela é personal make and hair E hoje ela está só no hair No hair Porque o make é Mercedes E por que eu trouxe duas pessoas hoje? Porque eu sabia que esse evento ia ser corrido e muitas coisas mudam de última hora E uma pessoa só para fazer os dois é incrível, maravilhoso Mas nesse caso eu sabia que poderia correr o risco de não dar tempo E a gente já viu que não vai dar Logo então, estamos aqui com dois professionals A gente é muito chique Porque você é o quê? Você é chique Famosa Consegue contratar dois profissionais Viva a abundância de Miguel Schwarz Eu tenho o meu próprio Shure headset Fashion Eu trago ele E o meu fone para o in-ear Porque esse evento vai ser complexo e a gente vai precisar usar Isso aqui Agora a gente vai colocar o cinto Chegou a hora de ensaiar Agora a gente vai fazer um ensaio técnico Uma passagem só para bater o nosso roteiro Junto com os PPTs Com os layouts E as marcas dos ganhadores Dos premiados Vai ser uma coisa super rápida Por causa do timing E o legal quando você for ensaiar É ensaiar como se fosse valendo Porque a gente vai usar microfone Vai usar toda a sonorização E aí a própria técnica já vai deixar tudo alinhado Do jeito que tem que ser Por isso que é bom você já fazer a vera mesmo Chico E o fone? Vamos I need to know Am I waiting? Mais de espaço Se eu entrar na luz da decoração Aí eu vou fazer isso aqui Vai começar a gritar Perê-perê-perê-perê-perê-perê-perê-perê-perê-perê-perê E aí eu vou fazer isso aqui Aumentando o grado e começando a sobrar Enquanto mais o nosso tem muito preocupado no mundo E cantando isso faz diferença também Cantando a vida também Porque será que a noite anda com você Essa é Mari Ela é a nossa cliente do GVTW E também do Great People Olá, tudo bom? Prazer É que ela é a melhor produtora deste planeta inteiro Olha como ela fica sem graça Falando que você fica sem graça É muito bom você fingir que está gostando de alguma coisa E fazer esse movimento Porque ajuda na articulação e também na modulação vocal Agora pai, é correr pro abraço Vai-se embora Bora, bora Eu gosto de descer sempre antes Na verdade eu acho que a Mari é incrível Mas esse negócio de ficar o tempo inteiro no Camarim Me dá um pouco de agonia Porque eu gosto de sentir a energia da galera que já está lá embaixo Boa sorte Beijo Até mais tarde Obrigada Esse é o DJ Thiago Guerra Dura, dura coração Vem pra cá Ernest Young Assessoria Empresarial Consegui pelo menos olhar o bico Menina, olha a bagunça E a gente ainda conseguiu antecipar em uma hora Aprevisaram quatro horas de prevenção A gente conseguiu enxugar uma Corre mais que é a cocina hoje Maravilha, minha gente Esse evento foi um sucesso Conseguimos reduzir a apresentação em quase uma hora Olha só Que maravilha Cliente feliz Cliente contente Agora está todo mundo lá embaixo se divertindo Eu já me diverti também Agora eu vou descansar E agora a gente vai fazer a desmontagem Livre estou, livre estou Um beijo cheio de D&D pra vocês E até a próxima oportunidade Tchau 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 Tchau